Abre a caixa! Uh! É o vestuário! Ok! Isto deve ser a parte a frente do vestuário Vai ficar virado para a janela! E ok Gamers! Agora toda a gente vai ter uma bela vista das pessoas a me darem de roupa! E como isto é só para mulheres porque tens mesmo roupas para porcas! Gamers! O meu nome é Jogador Plays e sejam bem vindos à minha nova loja de roupa! Hoje quero ser um verdadeiro comerciante de roupas um verdadeiro estilista um verdadeiro alfaiate para tornar os fatos dos teus sonhos uma realidade É verdade Gamers! Hoje quero ver Closing Store Simulator e quero dar um grande obrigado por me darem a oportunidade de o fazer e de trazer para ti Bem, parece que isto é um distrito onde é tudo muito novo Esta loja ainda não está aberta apesar de ser lá um póster mas tem claramente as caixas espalhadas pelo beco e eu não lhe posso entrar pela porta adentro claramente que a porta está aberta e não há ninguém na rua Olá! Alguém no bairro! Ei, o bairro acaba aqui Preciso de ajuda! Não! Olá! Parece que estou num jogo após apocalíptico quando não há ninguém a viver nestas ruas credo só me falta ver por aí um zombie ou um cão todo raivoso cheio de pulgas e carraças Se não existe clientela vamos ter que atraí-lo Ah, engraçado as letras a desaparecerem da loja Ok! E o nome da minha loja vai ser Roupas para Porcas E vamos comprar o nosso novo sinal Muito bem! Já temos alguma coisa Agora eu preciso é de encomendar roupas Por 200 dólares nós podemos comprar 10 vestidos 150 mais 150 Bem, nós temos que comprar alguma coisa Até também temos mobília O que vamos ter que comprar Ainda não podemos fazer nada com marcas Pois não! Não! Fazer um acordo será? Não! Não! Não tenho nada para fazer um acordo Por isso com os meus 900 dólares eu vou comprar isto Vou comprar a saia Vou comprar isto também Ok! 506 Mobília Um vestuário E aqui uma partilera para pôr as roupas Bem, não posso gastar mais dinheiro Estou completamente este Por isso comprar! Yeah! E onde é que estão as minhas coisas? Ei! 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 Eu tenho um armazém Vais deixar isto no meio da rua? Animal! A tua sorte é que não há trânsito, pá! Ah! Abre a caixa Uh! É o vestuário Ok! Isto deve ser a parte a frente do vestuário Vai ficar virado para a janela! E o que é que temos aqui? Ah! É o tal de coisa para pendurar a roupa Bem! Eu já tinha um E ok gamers! Agora toda a gente vai ter uma bela vista Das pessoas a me darem de roupa E como isto é só para mulheres Porque tens mesmo roupas para porcas Nós vamos poder ver elas todas a vestir Uh! Ok! Vem tudo atrás! Posso carregar mais? Ah! Não posso carregar mais nada! Ah! Então vamos lá pendurar a nossa roupinha Isso mesmo! E agora aqui deste lado As saias! Ah! E agora para os vestidos Bem! Eu não tenho mais espaço Por isso acho que vão ficar no meio da rua Vamos fazer a moda antiga Yeah! Ha! Quem quer? Estou distribuindo camisas Quem quer uma blusa? Quem quer? Quem quer uma blusa? Lá está blusas para toda a gente Muito bem! Claro que os preços dos vestidos são completamente razoáveis E está tudo aprovado Incrível! Muito, muito bom! E agora vamos poder abrir a nossa loja Está aberta! Que se faça! Chover clientes Ah lá! Está tudo em promoção! 50% desconto! Ah! Nossa primeira vagabunda Olá! Minha senhora vagabunda Querido! Mas quem é que andou aqui a limpar isto? Deixa lá ver Ah! Essa saia é o último modelo É a dos mais recentes Ah! Mulher de saia é muito caro! Ah! Não é nada! Está em promoção! Como é que te atreves? No valor de uma Ficas na penúria Muito caro! Vocês são mesmo? Pobres! Pobres! Como é que é suposto eu ficar rico? Hum? Ok! Esta que parece que tem dinheiro Claramente E está a precisar de uma t-shirt também Ou de uma camisa de senhora Não é nada! Não é nada! O que é que vocês estão por aí a dizer? Ele é grande da mulher Camisa muito cara É super Ninguém vai comprar nada disto para não Antes! Baixei o preço Essa saia está a 40 dólares 40 dólares E os vestidos estão a 50 dólares Ah! Finalmente! Alguém quer comprar alguma coisa Boa tarde! Minha senhora Minha porca Como é que é? Quero que eu faça isto? Eu espero que isto seja para a vossa namorada Bem! Quem sou eu para julgar? Está feito! Ah! Só uma? Forreta! O outro gajo levou mais roupa para a namorada! Seu forreta! Esperem aí! Eu já vos atendo! Eu tenho vários trabalhos Eu trabalho aqui sozinho Por isso só tenho é que esperar Sim? É só isso que era? Minha senhora Ok! Tchau! Adeus! Oh! Mas infelizmente nós não vendemos dessas aqui para já No futuro! Quem sabe? Bem! 18 clientes no total Clientes satisfeitos Foram 6 Nada mal Porque bem aí deles acharam que era tudo muito caro Eu não tenho culpa que vocês sejam forretas Atenção! Melhoria diária mais 44 Nível de loja Começa no 1 E tivemos um balanço de 42 dólares Incrível! Incrível! Estou a perder dinheiro Porque esta gente é demasiado pobre Para comprar Isto é o que dá a vir para o beco De uma cidade Para ser tão grande Mas tão vazia Porque é correio de razão Eu fui abrir a loja No meio do deserto Alguém me sabe dizer Abra lá essa porcaria Senão nunca mais vou vender E já tenho aqui Extra! Extra! Para pôr tudo disponível Uma coisa que eu reparei É que se eu tiver isto virado para a parede Como eu tenho virado para a janela Elas não vão usar Assim não tenho interesse Por isso eu vou pôr elas Viradas para mim Claro! Porque é a minha loja Eu é que faço as regras Eu é que sei Estão a fazer filinha indiana É! Venham mais! Esperem aí vá! Fiquem! Deixa lá ver quanto tempo é que eles Aguentam ali Oh! Está cheia! Um dois Mais dois Dá-me Dá-me Ah! Queita! Acabei de pôr o stock Faça um filo assim Se faz sabor Eu já vos atendo Ah! Não tenho dinheiro para comprar mais nada Vá! Venham! 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 E ninguém quer utilizar os vestuários Estão te ver aqui a pulos Estão direitinhos Oh! Minha senhora! Oh! Minha senhora! Há lugar na fila! Não se vá embora! Há muito lugar aqui na fila! Bem! Está feito! 120 dólares! Está feito! Bora lá! Oh! Tu outra vez! Bem! Tu deves estar mesmo a pedir desculpas à tua namorada! Boa! Dois vestidos iguais! Boa! Oh! Isso mesmo! Vestido e saia! Já posso fazer aqui um acordo com uma marca nova! Yeah! Design especial! Desbloquear! Ainda não posso! Preciso de nível 7! E... Uh! Agora posso encomendar destas! Posso encomendar destas! E posso encomendar destas! Mas o mal é que eu já não tenho dinheiro para isto tudo! Só uma! Só uma! Ah! É porque está rasgado! Ok! Peço desculpa! Oh! Mais gais a comprar em páginas namoradas! Eu adoro! Quando os homens vêm comprar páginas namoradas! Ok! Melhor camisinha de produto não está disponível! Deve estar a usar comigo! Não! Está aqui tudo disponível! Tudo o que está à venda na loja está disponível! Não seja saldrabão! Ok! Secção de homens! Quer dizer! Eu não sei se isto vai ser a secção de homens ou não! Mas por agora esta secção aqui fica aí encostada! Olá! Bem-vindo à minha loja! Tipo! Tenho mesmo pena! Mas só levo estas roupas! Bem! Aquelas ficam na rua! Não me interessa! E há só um cliente é que ficou insatisfeito! Mas tivemos um novo balanço! 184 dólares! Vamos lá! Começar a abrir! Porque senão não vendemos nada! Nada de nada! Ah! E é verdade! Nada de roubar a minha roupa da rua! Atenção! Eu estou-te a ver! Junkie! Tanto cliente à minha espera! Uh! Eu gosto disso! Ok! As calças vão ficar aqui! E agora! Estas camisas! Ou blusas! Ou whatever! Vão ficar aqui! Todas arrumadinhas! Agora! Eu tenho claramente mandar vir mais saias! Camisas! E essas coisas! Por isso cliente! Esperem por mim! Eu já volto! Vamos lá! Mandar vir mais vestidos! 200 dólares! Eu pelo valor do vestido! Posso mandar duas vezes estas! Exatamente! E depois! Agora com estas compras! Talvez! Talvez! Já consiga mandar vir os vestidos! Aí! 100 dólares! Provavelmente consigo! Só preciso chegar aos 200! Está feito! 200! E bem jogado! E agora! Vamos lá! Encomendar mais vestidos concretos! Estou farto de gastar dinheiro! Esta gente leva-me à penúria! Já agora! Gamers! Eu estou aqui curiosos com uma coisa! Vamos virar o balcão ao contrário! Para a rua! Não dá! Espera aí! Talvez! 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 Espera! Ok! Agora! Deixa lá ver! Se os clientes começam da rua! Vamos lá ver! No próximo dia iremos descobrir! E vejam bem este balanço maravilhoso! Aumentar os preços é eficaz! Ok! É só esperar pelos clientes! Deixa-me só abrir aqui a loja! Loja aberta! Venha caro cliente! Venha! Roupinhas fresquinhas! Acabadinhas de sair do forno! Deixa lá ver como é que ele vai para o balcão! Como é que ele vai para o balcão! Ah! Batuteiro! Batuteiro meu senhor! Batuteiro! Já cá estão os meus manequins! Vejam tão bem vestidos que eles estão! Tão bom! Ok! Vamos agarrar esta roupa antes que alguém me roube! Que eu não confio neste bairro por nada! E olá! Boa tarde! Em que é que posso ajudá-la? Toma lá! Oh! És tu outra vez! Estou a ver que o teu gosto melhorou! 135 dólares mesmo assim acho que estou a ser roubado! Mas ok! Obrigado! Mais três pecinhas! Muito obrigado! Uma peça! A sério! Mais três peças! Isto é que é clientes! A sério! Isto é que é clientes que eu recebo com muito gosto na minha loja! Seria interessante é se isto dissesse o nome da loja! Oh! Quatro pecinhas! Obrigado minha senhora! Vale sempre! Bem! Vou deixar cá continuar a arrumar a loja já! Esta gente não quer mesmo mesmo parar pá! Eu estou aqui a tentar organizar a minha loja mas elas não param de vir! fogo! Parece que eu estou aqui a gerir algum negócio! Credo! Não podem esperar um bocadinho! Uma plantinha para dar um ar bonito à casa! Não dá para pôr aqui em cima do meu balcão! É um puf! Para os clientes sentarem se vai ficar aqui à janela! Muito bem! Podem sentar agora ali no pufzinho! Vamos cá arrumar umas cheias! Tem que encomendar mais uns vestidos aparentemente! Porque não é suficientes! Espera aí minha senhora que você não é importante! Importante aqui é eu encomendar... Ah não tenho dinheiro! Eu vou arriscar aqui uma coisa! Não sei como é que vai correr mas eu vou fechar a loja com elas lá dentro! Deixa lá ver! Ah não! Infelizmente deixaram as roupas todas espalhadas no chão! Estas porcas sujas! Porcas! Não saberam esperar pela manhã! A loja já chegou a nível 5! E tenho aqui pagamentos! Pagar a quem? Prazo de pagamentos! Aluguel? Ok! Se é o que eu tenho que pagar, tenho que pagar! E também tenho que pagar esta porcaria toda! Posso comprar? É uma área maior! Boa! Vai dar imenso jeito! Mas claro! Sem empregados é um bocado complicado fazer! Onde é que está essa área maior? Ah! Abriu aqui agora! Muito louco! Mas é hora de terminar o dia! Agora que já tenho a coluna! Já posso pôr música na loja de tornar o ambiente? Muito melhor! Muito mais agradável! Ah! Incrível! Até as pessoas vão querer começar a comprar mais e tudo! Ou talvez não! Ah! Já estou sem calças! Credo! As calças saem que é uma loucura! E vou ter que comprar mais coisas para pôr roupa! Porque mandei vir mais roupa! Como é óbvio que a roupa está a sair muito bem! Pá! Porque não há mais nenhuma loja aberta no bairro! As pessoas vêm até aqui para se distrair! Claramente! Hahahaha! Hahahaha! Estou a fazer uma coleção de caixas na rua! Não sei de nada! Mas acho que vai ser interessante! Se deixasse a colar ver quantas caixas é que havia ali! Provavelmente iam destruir as frames todas do jogo! Mas eu quero que o meu negócio seja próspero! Por isso por agora eu vou ajeitar a loja como deve ser! Ai! Nestes dias eu não durmo! E ninguém me paga! Ai! Ninguém me paga! A loja é minha! Não preciso que ninguém me pague! O lucro é todo meu! Que eu não tenho empregados para distribuir a minha fortuna! Claramente que eu fiz aqui um bocadinho de investimento! Gastei quase o dinheiro todo que eu ganhei! Mas acho que valeu a pena devido a quantidade absurda que eu tenho de roupa no momento! Por isso eu vou acabar de encher aqui algumas destas parteleiras! O que eu realmente tenho pena é que eu não posso partilhar a roupa por vários locais! Por exemplo, pôr aqui umas calças e uma camisa! Tem que ser uma coisa de cada! Como tenho aqui também muita calça, vou pôr aqui também calça de homem! Apesar de eu querer isto só sexo de mulher e isto só sexo de homem! Mas realmente eu tenho demasiada roupa para estar-me a importar com isso! E se assim estiver toda arrumadinha eu não tenho que me chatear a ver se está toda no sítio certo! Por isso esta como tenho a mais vem toda para aqui! O que couber, claro! O resto não cabe! Fica aqui ao pé deste principal! E esta saia também tenho aqui muita! Por isso vou deixá-la aqui! E não cabe mais nada! E está feita! Acho que tenho tudo ligeiramente organizado para começar um novo dia! Novo dia! Loja cheia! Vamos rezar para que tudo se venda! Musiquinha! Tantas partilheiras bonitas! Pouca reserva de roupa! Porque não tenho realmente mais dinheiro! Mais nada! Vamos pôr aqui a plantinha! Eu não gosto! Olá! Eu já te vi umas quantas vezes na loja! Estás interessado em conhecer-me? Durante o dia de hoje não vou comprar nada de stock! Tudo o que eu tiver na loja é para vender! E o que se vender melhor é o que eu vou pedir mais! Porque estar a comprar roupas novas para depois não se venderem não vale a pena! Porque o meu coiso é lucro! E vejam bem! 294 dólares! Eu acho que está na hora de começar a subir só um bocadinho de nada os preços! Então agora eu posso criar as minhas próprias camisas! Posso escolher para homem ou para mulher! Isto aqui eu tenho que estar aqui a carregar mas realmente não me está a fazer nada! Nem me dá para arrastar! Eu posso escolher aqui a cor que eu quiser! Por exemplo se eu quiser digamos fazer a camisa cor de rosa! Estão a ver? Eu posso pintar a camisa toda! É pena não deixar logo para escolher a cor toda! E agora se eu rodar isto! Ok! O outro lado não está pintado! Claramente que não está pintado! Não é? E está pintada! Agora eu posso escolher um atoculante dos vários milhares de atoculantes que existem! Que ainda existem aqui uns quantos! Por exemplo eu posso aumentar aqui o tamanho do atoculante! Parece muito pequenino ainda! Maiorzinho! Por aqui um a dizer love! E depois se eu quiser posso abaixar o tamanho deste! Por aqui tipo um gato córneo! Estão a ver? Tão bonito que vai ficar! Pegar num deste lado e vamos pô-lo também mais ou menos assim aqui! Isto vai ser a camisa mais fenomenal que eu vou ter na minha loja! Sinceramente! Também posso importar ou posso escrever o que eu não vou escrever porque já tem lá ali o atoculante com escritura! Só que eu agora claro queria pôr aqui algo no meio! Talvez este aqui e deixá-lo assim um bocadito maior! Que é para deixar ele como centro principal! Muito muito lindo! E agora posso comprar o desenho dela! Muito bem! E agora claro posso adicionar ao carrinho! Vamos adicionar pelo menos duas delas! E vamos comprar! E já agora! Oh! Eu não sabia que ainda estava aqui gente! Já está na hora de fecho! Novo dia gamers! Eu preparei a loja durante a noite toda! O que demorou um bocadinho! Mas eu tenho pelo menos dois de cada roupa espalhado pela loja! Por isso vamos lá! Começar o novo dia e ver quanto dinheiro é que eu consigo ter! Será que eu consigo vender isto tudo? Porque eu estive aqui a alterar um bocadinho os preços! Eu estive a pôr digamos preços mais justos! Por exemplo este custa 47! Que é o preço recomendado eu pus a 49! E o que é 35.25 que eu pus a 39! E parece ser o preço que normalmente as pessoas não se têm queixado tanto! Porque eu estive aqui a testar durante uns dias! Ganhei bastante dinheiro! Mas também gastei bastante dinheiro! E estive a ver quais os preços que eles reclamavam! E também está aqui claro a nossa nova roupa! Que diz mesmo roupa para porcas! É o único no momento que diz isso! Porque é realmente da nossa marca! E no momento só fiz claro para a senhora! Deixa lá ver estas porcas! Aí buscarem a camisola a dizer amor com unicórnios! E o nosso primeiro cliente do dia! O que é que ele vai trazer para nós? Bem! Não trouxe ainda nada da nossa marca! Mas gastou 159 dólares! E não está a reclamar! E este! 236 dólares! Também ainda não tem nada da nossa marca! Eu não estou a gostar disso! Tu precisas de uma roupa para porca! Está ali! Vai lá! Não é calças de homem! Tens ali calça de mulher! Vai lá! E porquê que já me estão a mandar as coisas para o chão? Eu tenho isto arrumado! É a favor não mandarem a roupa para o chão! Está bem? Há aqui uma coisa que eu reparei nova! Aqui no gerente de loja! Eu comprei agora a área do armazém! Mas também a nível 15 eu posso melhorar ou mudar o saco de compras! O que vai ser realmente bastante interessante! A sério! Ninguém vai ali! Ninguém! Porquê? A minha camisola é linda! Fashion! Magnífica! Fascinante! Nem mesmo este gajo que parece o Tony Stark que parece ter um gosto exorbitante vai lá comprar! Porquê? Porquê? Alguém me sabe dizer porquê? Elas são lindas! Oh! Alguém pegou a minha camisola gamers! A minha cliente favorita! Da loja toda! Uh! Muito louco! Ok! Eu também estou aqui a ver o que é que é pegado e o que é que não é pegado! Olha! Outro cliente que agarrou a minha camisola! Vejam bem gamers! Pegaram-a na duas camisolas! Uau! Isso é que é gosto! Muito bom gosto! Aliás mesmo! Muito bom gosto! Mesmo ajustando os preços eu ainda cheguei aos 7520 dólares só hoje! O que vendi as calças todas de homem! Estas camisolas estavam aqui todas! Também foram vendidas tirando aquelas! Calças de mulher só sebrou uma porque estava dentro do vestuário! Destas camisas vendi uma parteleira destas! Destas quase uma! Os vestidos não têm saído muito bem nem estas camisolas! Quer dizer! Ainda saí uma parteleira! E mesmo assim ainda vendi 5 das minhas camisas! Estas as chaias também não saíram nada mal! Mas há preços que eu estive a estar! Que provavelmente irão sair muito melhor no próximo dia! E o valor total foi 7520! O que eu fiz no total 3436! Mesmo pagando o aluguel de 60 euros e a conta de 13 dólares! Mas gamers! Eu vou ficar por aqui em roupas para porcas no Closing Store Simulator! É divertido! O jogo é divertido mas sinceramente não passa muito do mesmo! A variedade de clientes não muda muito! E as coisas que se pode fazer na loja também não muda muito! É simplesmente comprar áreas novas para ter mais espaço para armazenar! E mais roupas e fazer negócios com marcas! Mas o jogo ainda está em acesso antecipado! Isto quer dizer que o jogo ainda pode vir a crescer muito mais! E uma coisa eu posso dizer! Eu tenho este jogo já faz alguns meses! Aqui na minha loja da Steam! E o jogo sinceramente tem sido atualizado com mesmo muita frequência! Se não me engano todas as semanas existe algum tipo de atualização para este jogo! Por isso se tiveres interessado no jogo vê a página da Steam dele! E claro se gostaste do vídeo deixa o teu like! Porque me vai ajudar imenso com o algoritmo do YouTube! E claro comenta para saber a tua opinião do que é que achaste do vídeo! E o que é que achaste do jogo! Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo! Por isso gamers continuem a jogar!